A presidência solicita que as deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, a discutir e a votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 49 de 2023 e avoca a relatoria. Agradeço e registro a presença das deputadas Alê Portela e também da deputada Macaé Evaristo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei nº 2309 de 2022, que cria o Programa de Enfrentamento ao Assédio à Violência Política contra a Mulher no âmbito do Estado, de autoria das deputadas Andréa de Jesus, deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira e deputada Ana Paula Siqueira. Designo como relatora a deputada Macaé. Indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Com a palavra, a deputada Macaé Evaristo. Aparecer sobre a emenda nº 1, apresentada em plenário no primeiro turno ao projeto de lei nº 2309 de 2020, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. De autoria das deputadas Andréa de Jesus, Leninha, Beatriz Serqueira e Ana Paula Siqueira, projeto de lei nº 2309 de 2020, cria o Programa de Enfrentamento ao Assédio e Violência Política contra a Mulher no âmbito do Estado. A proposição foi examinada pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Mulher, ambas se posicionando favoravelmente à matéria na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão do projeto em primeiro turno, foi apresentada em plenário a emenda nº 1 ao substitutivo nº 1, a qual vem a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2º, do Regimento Interno. Fundamentação. A emenda nº 1, apresentada pelo deputado Coronel Sandro e outros, pretende suprimir o artigo 3º do substitutivo nº 1, o qual dispõe sobre ações que configuram violência política contra a mulher, entre outros. Na análise que ora nos compete realizar, pontuamos o artigo 3º do substitutivo nº 1, objeto de supressão pretendida pela emenda. É essencial para a caracterização da violência política contra a mulher ao descrever alguns atos lamentavelmente habituais, porque naturalizados pelas desigualdades de gênero verificadas no cotidiano, e pelo fato de que a falta de equidade entre homens e mulheres constitui questão estrutural e estruturante na sociedade brasileira, manifestando-se em todos os aspectos da vida pública e privada. Nesse sentido, a título de exemplos, citamos alguns dos incisos do referido artigo 3º. Inciso 2. Depreciar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletistivo por sua condição de mulher. Inciso 5. Promover aproximações de natureza sexual ou contato sexual não consentido, atos ou falas de natureza sexual que causem constrangimento no ambiente em que a mulher desenvolve sua atividade política com o propósito ou resultado de prejudicar sua atuação ou o exercício de seus direitos políticos. E 10. Impor à mulher, por estereótipo de gênero interseccionado ou não, com raça, cor, etnia, classe social, orientação sexual ou religiosidade, a realização de atividades e tarefas não relacionadas com as atribuições de seu cargo. Não menos relevantes são os demais incisos do artigo 3º, os quais, inclusive, vão ao encontro do teor da Lei Federal, número 14.192, de 4 de agosto de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher e que, ao modificar outras leis, dentre outras mudanças, estabelece que a violência política contra a mulher constitui crime e materializam a intenção manifesta pelas autoras na proposição original, atribuindo-lhe maior concretude. Estes dispositivos também refletem, em alguma medida, o teor do artigo 6 da Lei Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência contra as Mulheres na Vida Política, divulgada pela Comissão Interamericana de Mulheres da Organização dos Estados Americanos, o EAA, em 2017. Originada a partir da observação da necessidade de se fortalecer a capacidade dos Estados de dar resposta a esse típico específico de violência, em cumprimento à Convenção de Belém do Pará, seu objetivo é erradicar a violência que impede as mulheres de exercerem, em igualdade de condições e livres de discriminação, seus direitos políticos, reconhecidos nas Constituições dos 35 países americanos, signatários da Convenção e membros da OEA, como direitos fundamentais. Reputamos ainda, relevante pontuar, a necessidade de se nomear e descrever os atos que podem caracterizar a violência política contra a mulher, tendo em vista que este fenômeno tem aumentado. E isso impacta o exercício democrático em sua essência, e que é necessário conhecê-lo em suas evidências e sutilezas, para melhor enfrentá-lo e de forma apropriada. Em face do exposto, opinamos pela rejeição da emenda nº 1 ao projeto de lei nº 2309, de 2020, apresentada em plenário em primeiro turno. Em discussão, parecer, para discutir, deputada Alê Portela. Com a palavra, deputada. Muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Gostaria, presidente Ana Paula, primeiramente, de parabenizar a deputada Macaé, nobre colega, pelo relatório aqui emitido, e fazer aqui uma consideração, uma breve consideração a respeito do projeto de lei nº 2.309, de 2020, primeiramente, parabenizando as colegas que, sim, foram autoras desse projeto. Dizer que, infelizmente, como a Macaé disse, é um fenômeno que cresce e tem crescido, não somente em Minas Gerais, mas tem crescido no Brasil, e que afeta parlamentares de todas as ideologias e posicionamentos políticos. Não são raras, às vezes, que nós, mulheres parlamentares, mulheres líderes, somos vítimas de assédios, vítimas de fake news, vítimas de agressões verbais, psicológicas e morais também, não somente dentro das casas parlamentares, mas nos diversos espaços coletivos de discussão. E eu quero manifestar aqui nesta manhã, como uma parlamentar conservadora que sou nesta casa, que somos contra qualquer tipo de violência, a qualquer tipo de pessoa, e que nós precisamos de estar juntos, sim, conversando coletivamente, respeitosamente, para poder fortalecer uma democracia, buscar esse direito tão fundamental de todos os cidadãos aqui nesta Casa Mineira, para a gente poder também dizer que é matéria da Assembleia Legislativa, compete à Assembleia Legislativa, fazer um debate a respeito de legislação de forma complementar aquilo que já está previsto em legislação federal. E, ao me debruçar, Macaé, sobre essa legislação, sobre a proposta de lei, com afinidade, nós já votamos aqui, numa primeira turma aqui nesta casa, não tem como dizer que não é uma matéria que está complementar aquilo que já é previsto em Constituição Federal, na Lei nº 7.716, de 89, que trata a lei do racismo, que, depois de muitos anos, foi se complementando, foi se aprimorando, foi se aplicando a outras classes sociais também, assim como o artigo 40 do Código Penal. Então, é importante dizer que nós estamos aqui nesta casa, tão somente ratificando que a violência política contra a mulher, infelizmente, ela é uma realidade, não podemos ouvidar disso, e precisamos, sim, todos nós da sociedade estarmos unidos para que isso seja impedido, para que essas ações sejam coibidas, e é a Assembleia Legislativa que eu posso dizer. Conservadores, sejamos nós conservadores, progressistas de qualquer ideologia política. Nós somos contra a violência, nós somos contra a violência contra a mulher, e quero aproveitar a oportunidade também para conclamar a todos os nossos colegas parlamentares que, quando este projeto voltar a debate em plenário, que seja aprovado, e que possamos juntos aqui fazer uma bela história de combate à defesa dos direitos da mulher nesta casa. Muito obrigada, um bom dia a todos. Obrigada, deputada Alê. Eu também quero aproveitar para discutir essa relatoria, agradecer imensamente à deputada Macaé Evaristo pelo trabalho dedicado, Macaé, à relatoria desse projeto, um projeto tão importante, que já tramita aqui na casa, desde a legislatura passada, um projeto de autoria coletiva de mulheres que estiveram na legislatura passada, inclusive a legislatura que, pela primeira vez, na história do Estado de Minas Gerais, trouxe mulheres negras para ocupar, para estarmos aqui nesse espaço da representação política do nosso Estado. E eu quero citar aqui, também, parabenizar as minhas colegas autoras desse projeto, deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira, e também leva a minha autoria. Esse projeto, ele foi pensado para a elaboração de um programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher. E ele tem por objetivo, como já foi bem dito aqui pela deputada Macaé, ressaltado pela deputada Lê, o objetivo dele é dispor sobre os mecanismos de prevenção, de cuidado e de responsabilização contra atos individuais ou coletivos de assédio, e também de qualquer forma de violência política contra nós, mulheres, consideradas nas nossas diversidades, assegurando o pleno exercício dos direitos que temos como base a Constituição Federal. E é importante destacarmos todos esses elementos, tão bem traduzidos no relatório da deputada Macaé, tão bem trazido aqui nas reflexões da nossa vice-presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, a Lei Portela. Como membro do Observatório Nacional da Mulher na Política, nós precisamos, lamentavelmente, dizer que a violência política de gênero aumenta no Brasil, aumenta na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais. E é por isso que nós precisamos, sim, trazer para esta Casa um programa de enfrentamento ao assédio e à violência política contra nós, mulheres. Porque temos, inclusive, neste momento, três deputadas desta Casa em situação recente de ameaça, em situação recente de violência política, pelos simples fatos de serem mulheres, e de serem mulheres combativas naquele compromisso que fizeram, e especialmente de proteção, de valorização e de promoção Macaé. De cada uma de nós aqui. Quero manifestar minha solidariedade à deputada Bela Gonçalves, à deputada Lohana, à deputada Beatriz Serqueira, as três que recentemente estão em situação de ameaça. Quero destacar também as históricas e recorrentes ameaças sofridas pela deputada Andréia de Jesus. E, lamentavelmente, não vou poder tirar dessa lista a nossa companheira Leninha e nem a mim mesma, Macaé, que também fui vítima, algumas vezes na legislatura passada, de situação de violência e de crime de racismo. Cito esses nomes das parlamentares que estão nesta Casa, mas sem nos esquecer do inúmero número de vereadoras que passam por situações semelhantes nas câmaras municipais. Nós não podemos mais tolerar nem um tipo de violência contra nós. Nós não podemos permitir que o espaço da política seja o espaço da violência, uma violência usada pura e simplesmente para tentar nos intimidar, nos invisibilizar e calar a voz do maior percentual da nossa população, que somos nós, mulheres, que hoje representamos 52% da nossa população. Então, eu quero aqui agradecer à deputada Macaé Varisto pelo desempenho brilhante na relatoria desse projeto. Dizem a Macaé que é muito importante a sua presença conosco aqui na comissão, sempre, mas hoje especialmente é para darmos uma resposta, uma resposta do Legislativo mineiro a todas as pessoas que passam por uma situação de violência que estão na política e que são mulheres. E quero, assim como a deputada Alê, conclamar todas as nossas demais colegas deputadas e todos os nossos colegas deputados para que, no momento em que esse projeto ganhe espaço na pauta do plenário, que ele possa ser aprovado com um sim de responsabilidade e de construção de uma sociedade que seja, de fato, justa, democrática, para todos e para todas. Seguimos, então, em votação o parecer. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, em pauta, o projeto de lei número 3.119 de 2021, que proíbe os profissionais da rede de saúde e as operadoras de planos de assistência ou seguro de saúde de exigir o consentimento do cônjuge familiar, companheiro ou companheira, para realizar ou autorizar os procedimentos de inserção dos métodos contraceptivos no Estado. De autoria da deputada Andréa de Jesus, sou eu a relatora e passo a ler o relatório. O projeto de lei, citado 3.019 de 2021, em sua justificação, a autora do projeto argumentou sobre a necessidade de combater todas as formas de discriminação contra a mulher, inclusive modificando ou derrogando normas que legalizem práticas que comprovam tal discriminação. Citou o princípio constitucional da igualdade entre homens e mulheres, mas ressaltou o entendimento segundo qual o alcance de tal igualdade somente ocorrerá se, ao se conferir aos desiguais, um tratamento desigual na medida de sua desigualdade. Por fim, destacou situação discriminatória e vivenciada por frequência por mulheres, decorrente de prática realizada por planos de saúde no Estado, os quais têm exigido o consentimento do cônjuge familiar, companheiro ou companheira, para acesso a métodos contraceptivos, o que demonstra a persistência das situações de desigualdade de gênero e a importância da proposta em tela. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que o Estado é competente para legislar sobre a matéria e que a exigência pelas operadoras de planos de saúde de assistência ou segura saúde de consentimento de cônjuge, companheiro ou companheira, para a realização de procedimentos contraceptivos, configura prática abusiva, ilegal e afrontosa à dignidade da mulher e ao princípio da igualdade entre homens e mulheres. Assim, visando promover ajustes na proposição e limitá-la no âmbito da relação de consumo existente com as operadoras de planos de assistência ou segura saúde, apresentou o substitutivo número 1. Por sua vez, ao analisar a matéria, a Comissão de Direitos Humanos entendeu que era necessário ampliar a vedação em discussão para além das operadoras de planos de assistência ou seguro de saúde, bem como estender a proibição do consentimento também à etapa da autorização e do reembolso do procedimento. Para tanto, apresentou o substitutivo número 2 com avistas ao aprimoramento do projeto e à melhoria de sua técnica legislativa. Quanto ao mérito, sob a ótica da defesa dos direitos da mulher, entendemos que o projeto em tela é meritório e oportuno. Na medida em que, por um lado, combate mecanismos evidentes de desigualdade de gênero e de violência contra a mulher, e, noutra, a perspectiva fomenta a promoção de sua autonomia, saúde física e psíquica, ao impedir que o acesso da mulher a métodos contraceptivos seja condicionado ao consentimento de um terceiro, no caso, seu cônjuge, companheira ou companheiro. Tal prática, fragantemente abusiva, é afrontosa à dignidade da mulher, com implicação negativa para o planejamento familiar. A esse respeito, vale ressaltar a Lei Federal nº 9.263, de 1966, Lei de Planejamento Familiar, que foi alterada pela Lei Federal nº 14.443, de 2022, a qual revogou a obrigatoriedade do consentimento do cônjuge nos casos de esterectomia, vasectomia e laqueadora, em um claro movimento no sentido de se segurar a autodeterminação da mulher. Assim, quanto ao mérito, essa comissão entende que a proposição é muito bem-vinda e, por isso, deve prosperar. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.019, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão em votação. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Registro o voto contrário da deputada Alê Portela. Votos favoráveis da deputada Macaé Evaristo, deputada Ana Paula Siqueira. Aprovado o parecer. Agora vamos ao Projeto de Lei nº 3.990, de 2022, em primeiro turno, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que será relatado por mim. O Projeto em Análise estabelece, em síntese, que os órgãos e entidades da administração direta do Poder Executivo, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista ou subsidiárias e empresas controladas direta ou indiretamente, poderão instalar e manter salas de apoio à amamentação e armazenagem de leite materno para utilização durante o horário do expediente pelas servidoras e empregadas públicas ou contratadas. Na justificação da proposta, a autora ressalta que a implementação de salas de apoio à amamentação representará um avanço entre as conquistas das servidoras públicas e suas famílias, já que permitirá à mãe trabalhar com tranquilidade de que seu bebê continuará sendo amamentado. Além disso, a criança ganhará saúde e qualidade de vida, pois terá a garantia de receber o alimento mais saudável, adequado para a sua nutrição e seu desenvolvimento, que é o leite materno. No tocante ao mérito, sob a ótica da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a criação de salas de aleitamento materno tem por base a promoção, proteção e apoio ao direito das mães de amamentar, considerando a necessária garantia dos direitos também às crianças. Nesse viés, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069, de 1990, definiu no seu artigo 9º que o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Isso posto, ressaltamos quanto ao substitutivo apresentado pela comissão que nos procedeu, que ele acertadamente coloca a matéria no bojo da lei estadual que regulamenta a assistência integral pelo Estatuto da Saúde Reprodutiva da Mulher e do Homem, além de preservar a autonomia do poder público para a realização das ações administrativas que lhe compõem. Por fim, nos termos do artigo 173, parágrafo 3º do Regimento Interno, esta comissão deve manifestar também sobre o projeto de lei 324, de 2023, anexado à proposição em hora em análise. Entendemos que as modificações trazidas pelo substitutivo nº 2 contemplam o disposto no projeto anexado, garantindo-se o direito do aleitamento materno no âmbito da promoção e proteção integral dos direitos da criança sem a invasão das competências do Executivo. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.990, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Altera a redação do inciso 5 e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 1º da Lei nº 11.335, de 20 de dezembro de 1993, que dispõe sobre assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e do homem. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, o inciso 5º do artigo 1º da Lei nº 11.335, de 20 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 5º. O incentivo à amamentação, à coleta e ao armazenamento de leite materno, especialmente por meio da instalação de salas de apoio à amamentação. Artigo 2º. Fica acrescentado ao artigo 1º da Lei nº 11.335, de 1993, o seguinte, parágrafo 2º, passando em seu parágrafo turno único a vigorar parágrafo 1º. Para a instalação das salas de apoio à amamentação, a que se refere o inciso 5º do caput, o órgão da administração direta ou indireta do Estado, os órgãos observarão as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Ministério da Saúde. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o meu relatório. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado por unanimidade. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Em turno único, de autoria. De autoria da deputada Leninha, o requerimento de número 2.951, de 2023, que requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, pedidos de providência com vistas aqui, em consonância com a Lei Federal nº 14.541, de 2023, as delegacias especializadas no atendimento à mulher forneçam um número telefônico ou outro mensageiro eletrônico para que a polícia seja acionada imediatamente em casos de violência, inclusive nos finais de semana, e que atue em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e o Sistema Único de Saúde para oferecer assistência psicológica e jurídica à mulher. Em votação, o requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Suspendo a reunião por alguns minutos. votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de duas deputadas. Eu vou fazer a leitura em bloco, indago as deputadas, se podemos aprovar assim. Requerimento de nº 3.863, de 2023, de autoria da deputada Nayara Rocha, requer seja realizada audiência pública no município de Vespasiano para debater a importância de ações de prevenção e combate ao câncer de mama na ocasião do outubro rosa. Requerimento de nº 3.744, de 2023, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada audiência pública para debater o modelo de atendimento aplicado no plantão da Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres de Belo Horizonte. Requerimento 3.745, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada audiência pública para debater e buscar esclarecimentos acerca de investigações sobre as circunstâncias em que têm levado policiais civis à prática de autoextermínio, notadamente no caso da escrivã Rafaela Dumont, bem como as denúncias de assédio no âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em votação aos requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa agora a presidência para a vice-presidente da comissão, a Lei Portela, para leitura de requerimentos de autoria conjunta da deputada Ana Paula e da deputada Macaé. Daremos prosseguimento à votação, apreciando matérias de autoria da deputada presidente. Indago se podemos fazer a votação em bloco também, da mesma maneira. Requerimento em comissão, as deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a saúde mental das mulheres no ambiente de trabalho, tendo em vista casos recorrentes de assédio moral e sexual nos órgãos de segurança pública. De autoria, a deputada Ana Paula Siqueira e a deputada Macaé Varisto. Requerimento. As deputadas que subscrevem requerem, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater questões relacionadas à assédio no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais, as quais podem culminar em tragédias como a de auto-extermínio da escrivã Rafaela Drummond. De autoria, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Macaé Varisto. Requerimento de comissão, número 3.815. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para incluir na elaboração do Plano Estadual de Atenção à Primeira Infância as demandas regionais de modo a fortalecer, ampliar e atender especificidades de todas as regiões do Estado. De autoria, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Jean Freire. Requerimento em comissão, número 3.837. Requer que seja realizada audiência de convidados para debater sobre o programa Banco de Emprego, à vez delas, seus resultados, suas perspectivas de interiorização e de ampliação de parcerias, ressaltando-se por oportuno que este requerimento faz parte das ações previstas de acompanhamento intensivo por essa comissão no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza, tema em foco no BN 2023-2024. De autoria, deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de comissão, número 3.836. Requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre resultados obtidos pelo programa Banco de Empregos, à vez delas, desde a sua implementação e especificando-se as estratégias utilizadas para evitar a revitimização das mulheres atendidas, para interiorização do programa, o número de parcerias realizadas para cadastro de currículos com entidades e órgãos públicos estaduais, federais, municipais para atendimentos a mulheres em situações de violência, empresas públicas e privadas cadastradas por ramo de atividade, comércio, indústria e serviços, vagas disponibilizadas por empresa cadastrada, vagas cadastradas e preenchidas com escolaridade, mulheres encaminhadas para cadastros, mulheres encaminhadas para vagas de emprego, encaminhadas e empregadas com escolaridade e classificação brasileira de ocupações, mulheres encaminhadas para cursos de qualificação e treinamentos e mulheres encaminhadas para cursos de qualificação e treinamento no âmbito do programa Empregados. Ressalta-se por oportuno que este requerimento faz parte das ações previstas também, da mesma forma, de acompanhamento intensivo por esta comissão no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza. Em votação, os requerimentos, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Ale Portela. Agora, para apreciação, vamos ao plano de trabalho do Assembleia Fiscaliza, tema em foco. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher apresenta o tema Programa Branco de Empregos, a vez delas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, da CEDESI, regido pela Lei 22.256, de 27 de julho de 2016, artigo 4º, inciso 7º, e pelo Decreto 48.312, de 1º de dezembro de 2021. Objetivo geral. Conhecer detalhadamente o Programa Branco de Empregos, a vez delas. Objetivos específicos. Ouvir a CEDESI e suas subsecretarias envolvidas na temática acerca da característica, perspectiva e entraves do programa. Ouvir os órgãos encaminhadores de mulheres para o Programa Partícipe da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Ouvir os órgãos e entidades afetas à temática na perspectiva de efetivação de parcerias de cooperação. Conhecer as ferramentas disponíveis para o atendimento de mulheres vítimas de violência. Conhecer o local de referência do Programa Banco de Empregos, a vez dela, para verificar, em loco, o atendimento presencial às mulheres. Conhecer as estratégias do programa para o acolhimento das mulheres vítimas de violência e sua inclusão ao mercado de trabalho, esclarecendo as perspectivas de ampliação e interiorização do programa. Conhecer, colher informações detalhadas sobre quais os resultados qualitativos e quantitativos apurados pelo programa desde sua implementação. Esses são os objetivos do plano de trabalho do tema em foco da Assembleia Fiscaliza. Passo a apreciação das colegas deputadas para a votação. em discussão o plano, discussão encerrada e em votação. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Caminhando agora para o encerramento da nossa reunião, indago as colegas deputadas se gostariam de mais alguma ponderação. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, a Lê Portela, da deputada Macaé Evaristo, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente.